É o seguinte, na semana passada, quais foram os dois grandes assuntos do futebol brasileiro? Primeiro, a fraca participação da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas. E o que a CBF iria fazer com o Dunga? Será que o Dunga vai ser o técnico das eleições nas Olimpíadas? Será que ele vai ser o técnico na Copa América? Será que a CBF vai tomar alguma providência? Não tivemos uma só palavra vindo da Confederação Brasileira de Futebol. Não deu nenhuma satisfação sobre a atual situação da seleção brasileira. Depois de seis jogos, a seleção está fora da faixa de classificação para a Copa do Mundo de 2014. A campanha é pífia. Qual foi a outra situação? A denúncia contra o procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Trocava e-mails com o Marco Paulo Del Nero, ganhava de presente passagens, viagem para os Estados Unidos e prestava satisfações e agia em favor da CBF no STJD. Os clubes fizeram um manifesto, mandaram um documento, dos 12 grandes clubes do Brasil, 11 assinaram, só o Botafogo não assinou, até o Fluminense assinou e esperavam a satisfação da CBF. E o que a CBF respondeu até agora? Nada. Dá a impressão que a CBF não tem comando nenhum. Não deu satisfação sobre os dois principais assuntos polêmicos dos últimos dias. Pronto, falei. Pronto, falei.